Música A 51ª Feira do Livro de Santa Maria segue até o dia 7 de setembro na Praça Saldanha Marinho. E a Câmara de Vereadores possui um espaço para receber a população e divulgar o projeto Lei do Livro. No dia 4 de setembro, o Parlamento realizou solenidade para o lançamento de duas obras vencedoras do projeto em 2023. Na ocasião, os escritores Eduardo Bortolucci Silveira e Chico Sousa realizaram sessão de autógrafos de suas obras. O presidente da Câmara comenta sobre a importância do projeto Lei do Livro. É um prazer, como presidente do Parlamento, estar num momento tão importante que traz a cultura, traz o conhecimento, através do livro e dessa bela feira que hoje está ocorrendo na cidade de Santa Maria. Feliz do vereador Julinho Brenner, que lá no passado foi o autor dessa lei que permite que a Câmara de Vereadores, todos os anos, edite dois livros, como os de hoje, através do próprio trabalho dos servidores da nossa casa, também gostaríamos de deixar registrado, e uma comissão a qual faz a avaliação e determina quais os livros que serão editados. O livro Torcida Organizada, Maré Vermelha, uma trajetória de resistência nas arquibancadas de Santa Maria, é resultado de uma pesquisa acadêmica sobre a história da torcida gay mais longeva do Brasil. A pesquisa surgiu, posso dizer que ela surgiu numa conversa de bar, né? Nós tínhamos um grupo de futebol lá do curso da história, que jogava professores e alunos, e numa dessas, após os jogos, a gente se reunia para tomar alguma coisa e conversar, e no meio dessas conversas surgiu a questão do futebol de Santa Maria, né? Os professores começaram a falar e eles mencionaram a Maré Vermelha, que foi a primeira torcida gay aqui de Santa Maria, do Estado também. E a partir disso eu me interessei pelo tema e comecei a pesquisar. Então, isso lá no início do curso, né? Por volta de 2015. E desde então eu venho pesquisando e o resultado está aí hoje, que é o livro publicado. A publicação Meditações, Assuntos Sociais é uma reedição de um livro de João Cezim Brajaques, considerado o primeiro autor de Santa Maria. A obra original foi publicada em 1907. Então aí o meu trabalho sobre Cezim Brajaques veio desenvolvendo mais, e eu descubro que ele tem uma bibliografia vastíssima e bem variada. Aí eu acho este livro, Meditações, que é um livro dele impresso em 1907, ele dizendo como deveria ser a república para não cair nos vícios e no tipo de administração do império, imperialista, sabe? Então daí ele, Meditações, ele está meditando sobre um país bem administrado republicano. E é isso que ele coloca. Leis ali como residência para os operários, seria assim, mais ou menos pensando no que viria a ser depois uma coab, sabe? Que desse condições de que o trabalhador adquire a sua casa. Então ele fala sobre vários aspectos, ele valoriza a mulher também dentro do trabalho. Então ele antevê muitas coisas. Algumas delas só foram criadas depois, quase 30 e poucos anos depois, no governo do Getúlio que foram criadas. E outras nem foram até hoje. Legenda Adriana Zanotto